58 pontos no campeonato contra 57 do Palmeiras. Na armação pela direita. Nem como agarrar pra poder quebrar minha corrente. É normal, jogo sempre com ela e nunca me atrapalhou em nada. Aí tá o Edilson, que usa por... André Santos pra conduzir uma grande final. Tem bagagem, tem força, depois de 23 jogos do Galápia Paulista. Inclusive um dos jogos, São Paulo e Corinthians, que deu a maior confusão porque ele foi acusado pelo Júlio Baiano de forma irresponsável de que estaria pitando alcoolizado e que nada ficou provado e depois o Júlio Baiano foi punido, ele se recuperou. Estava aqui pro sorteio. No meu ponto de vista, apesar de ter bagagem, apesar de apitar bem, ele não seria o árbitro indicado por mim. Mas tá aí e nós vamos torcer. Para um grande espetáculo, precisa de uma grande arbitragem, Galvão. São os primeiros movimentos de Palmeiras e Corinthians. Eu repito, o Corinthians tem a vantagem de três empates, dois jogos e a prorrogação. Bola na área. Nem Antônio Carlos, nem Viola, nem Índio, ninguém chega nela. É tiro de meta, Palmeiras. Primeiro tiro de meta do jogo. Quando o Miller fez o corte, aí a vibração do Sérgio. Quando o Miller fez o corte, por baixo vem a falta. Arnaldo César Coelho lança a seu. Falta clara, vejam agora o drible que lhe dá. O jogador deita na área o zagueiro. Zagueiro que deita na área, faz pênalti. E calçou, e bem marcado, o juiz em cima, sem dúvida nenhuma. O árbitro ainda apitou. Eu tava de olho no árbitro. Porque foi tão claro ali a entrada e a falta, olha como pegou. Eu fiquei de olho no árbitro. Ele apitou. Esperou chegar, ele, árbitro, chegar mais perto da área. Pra conferir realmente que tava dentro da área. E depois apontou a marca do pênalti. Agora são 33 minutos. Vamos ver quem vai pra cobrança no time do Palmeiras. O Viola fica lá catimando em cima do Oscar Roberto de Godoy. Ele com toda a calma do mundo espera a recuperação do Miller. Roberto Carlos é que vai bater. Roberto Carlos, que você se lembra na Copa América. Abriu as séries brasileiras contra a Argentina e contra o Uruguai e aproveitou as duas. A parada é dele com o Ronaldo. Ronaldo fica ali, tenta botar pressão moral. Tá aí o Roberto. O Miller foi lá. Deu um abraço no Roberto. A esperança corintiana chama-se Ronaldo. A esperança de gol do Palmeiras chama-se Roberto Carlos. É o maior momento do Clássico nesta decisão até aqui. Estamos com 34 e 30. Roberto Carlos pelo Palmeiras, Ronaldo pelo Corinthians. Vai autorizar o Oscar Roberto de Godoy. Ele pede que o Zé Elias não invada a área. Ronaldo no gol. Roberto pra cobrança. Toma a distância. Fica fora da área. Ronaldo balança os braços. Roberto vai pra cobrança. Autoriza o árbitro. Primeiro grande momento da decisão. Partiu o Roberto Carlos. Pé esquerdo bateu. Pra fora! A galera do Corinthians explode como se o time houvera feito um gol. Roberto Carlos. Ele que teve a responsabilidade na Copa América de abrir as cobranças contra o Argentina e o Uruguai. E fez os dois gols. Perde o pênalti para o Palmeiras na decisão. Bateu à esquerda do gol de Ronaldo. O Henrique chega. O Miller chega também. Todo mundo bota pressão. Fica caído o jogador do Corinthians. Vamos ver a atitude. Arnaldo César Coelho. Se o Bandeira chamou o juiz, é pra expulsar. Resta saber se vai expulsar o Alex Alves só ou também o jogador do Corinthians. Eu, sinceramente, estava prestando atenção pro outro lado do campo. Não vi a ocorrência. Mas o Bandeira foi muito convicto. Logo que aconteceu o lance, ele levantou a bandeira. E uma curiosidade. Nós vimos pro estádio conversando sobre isso. E o Arnaldo vinha dizendo com a sua experiência. Gente, quando o Bandeira chama o juiz, é pra expulsar. Ele não chama pra brincadeira. Nem pra falar de tricô. Quando ele chama o ato ali, é pra expulsar. Vamos ver agora qual é a atitude. Um detalhe. No lance anterior, o Alex Alves pulou numa bola com o goleiro. E sofreu a pior no choque. E ele tá muito nervoso. Desde o primeiro minuto, ele tá excitado. Tá nervoso. Tá no clima do jogo. Provavelmente deve ter perdido a cabeça. E ninguém entra pra atender o Bernardo, que continua caído. Os jogadores do Corinthians insistem com o Bandeira. Dizendo, foi um só. Foi só o Alex Alves que bateu. Vamos ver, porque eles tão grandes é isso. E outra coisa que o Arnaldo dizia é o seguinte. Quando o Bandeira chama, normalmente o árbitro expulsa dois. Quem bate, quem revida. Não. É que em 90% dos casos, quando o Bandeira chama, são expulsos dois. Em 10%, um. Hoje, pela essa confusão, os dois vão ser expulsos. Porque os jogadores do Corinthians estavam pressionando o Bandeira, achando que o Bandeira falou demais. Mas pela reação dos dois times, é provável que saiam os dois. É, o Bandeira já se manifestou dessa forma. E os jogadores do Corinthians estão revoltados exatamente por isso. Dizendo, você tá querendo fazer média. Foi só o Alex que bateu. Vamos ver. A imagem vai mostrar o que ele vai fazer. Cartão vermelho pra Alex Alves. Ele não pode expulsar o Célio Silva enquanto ele estiver no chão. Ele tem que comunicar o cartão Henrique. Mas ele vai expulsar. É o Bernardo. É o Bernardo. Porque ele está... O Bernardo, exato. Ele está indo em direção ao jogador do Corinthians que tá aí. Chega por ali. Ele tem que esperar o jogador se erguer. Se levantar. Ou então comunicar ao Henrique, capitão do Corinthians. Está expulso também o jogador do Corinthians. Pronto. Ficou dentro daquela... Daquilo que o Arnaldo dizia. Quando o Bandeira chama o juiz, é pra expulsar. Em 90% dos casos, 90% dos casos que ele chama o juiz, É pra expulsar os dois. Ele acaba... Em cima do Alex, o Alex em cima do Bernardo. Mas normalmente quando acontece isso, é lógico, normal. O juiz é limpar as mãos com os dois expulsos, né? Sai os dois. Agora, você bem frisou. O certo é fazer o jogador levantar e dar o cartão vermelho. Vai lá, Pascual. Tu não viu? O que eu fiz com o cara, rapaz? O que eu fiz? Ele nas costas. Ele estava nas minhas costas, safado. Esse é o juiz. O Bernardo para o Bandeira. Epitácio, Pinheiro ou Rodrigues, Silvio? E aqui o Eduardo. Edu, como é que vai fazer agora sem o Bernardo? Esperar, faltam dois minutos pra acabar. A gente vai ver no intervalo que vai ser melhor. Pode ter um Ezequiel? Ele ajoelha. Agradece aos céus. Gostou. Paulino, Paulo, que é corinthiano. E Eurípides, que é corinthiano também. O desvio do Jajá dentro da pequena... Eu... O que é isso?